Kevin Costello considera a missão como um estilo de vida. Originalmente da cidade de Nova York, ele serviu como estudante missionário na Micronésia por três anos incríveis que mudaram sua vida. Se casou com Tereza e foram para a Micronésia para mais quatro anos de serviço missionário. Eles têm uma filha que nasceu na missão. Nos últimos 14 anos, ele trabalhou como secretário executivo da associação e diretor missionário para os 14 países da divisão Ásia-Pacífico Sul, cuidando de 75 missionários de tempo integral e de 71 missionários voluntários SVA. Agora com vocês, o pastor Kevin Costello. Oi, eu sou o Diego do Brasil e vivo hoje o maior desafio missionário da minha vida. Eu atuo como missionário no Timor-Leste, sul da Ásia. Deus me enviou para aqui e eu me senti útil para essa obra. Vem você também e dá as boas novas a tantas pessoas que precisam. Oi, eu sou a Marianne, de Páquista. Oi, eu sou o Taylor do América. E eu sou o Eric do Ghana. Oi, eu sou o professor Ronald. Oi, eu sou o professor Rose. Oi, eu sou o professor Nelmar. Oi, eu sou o professor Giselle. E nós somos da Filipinas. Oi, eu sou Gabi. Oi, eu sou David. Nós somos da Indonesia. Oi, eu sou o professor Arjem e isso é Dave. Oi, eu sou o professor Brian. Oi, eu sou o Fab. E nós somos da Filipinas. Oi, meu nome é Andresa e eu sou do Brasil. Oi, meu nome é Denis e eu sou do Brasil. Nós estamos servindo para o Timor-Leste e Aventis Internacional. Oi, meu nome é Diego Fuentes e eu venho da Argentina, a Aventis Internacional de Argentina. Então, bom, gente, eu espero, eu esperamos aqui. A verdade, você vai se sentir como em casa. Um saludo para todos. Nos vemos. E aí, meu nome é Jessica. Eu sou da Unidade dos Estados Unidos e eu serve no país de Thaís. Nós precisamos de você vir para Thaís como um missionário. Porque há muitas pessoas que estão esperando para te conhecer e esperando para te ouvir. about the goodness of God. Oi, meu nome é Helen. Eu sou da Austrália e eu trabalho na Thaís-Thailand, na minha irmã-Thai-Burma border. Nós serão convidados para as pessoas vir aqui. Há muitas refugias que eu trabalho com. Oi, meu nome é James David. Eu sou da Kenia. Eu estou agora na Filipina, em Sous-Asia-Pacific Division com a Adventist World Radio, o Centro de Digital Evangelismo. Eu queria ser um missionário e Deus abençoe a minha mão. Eu realmente amo estar aqui. É um bom lugar. Olá, meu nome é Marguerite Ryle. Eu sou da Austrália. E eu trabalho agora em Bangkok, Thaís. E nós gostaríamos de nos joinha porque nós acredito que tantos, milhões de pessoas aqui, nunca ouvem o nome de Jesus ou que Ele vai vir logo logo. Olá, meu nome é Ali Patemunarongo e eu sou da República de Fiji. Eu estou aqui na Filipina, trabalhando na Adventist World Radio como a digital evangelista. A razão que eu gosto de trabalhando aqui na Asia-Pacific é que você ajuda a crescer espiritualmente, met with people from around the world e também aprende diferentes culturas. Oi, meu nome é Thaing. Eu sou da Malécia. Eu servei na Filipina. Nós precisamos de virem para asia para servir como missionários porque eu prometo que você vai experimentar com Deus como nunca antes. Meu nome é Michael Bediako Ajeman. Eu sou da Ghana. Eu servei aqui na Filipina. Nós queremos que virem para asia para servir. Olá, meu nome é André Aizenguchi. Eu sou brasileiro. Oi, Damina. Oi, meu nome é André. Eu sou do Brasil e eu servei na Indonesia. Nós precisamos de virem para asia porque aqui, há muitas tribos que precisam saber sobre o amor de Deus e o plano de Deus para as suas vidas. Virem e nos juntem. Olá, meu nome é Tino. Eu sou de Zimbabue e eu servei como missionário na Filipina. Eu gostaria de saber por que eu servei e como o experiência tem sido para mim. Bem, foi maravilhoso e eu realmente gostei do tempo que eu vi aqui na Filipina. Olá, meu nome é Devali Makombe e eu sou de Zimbabue. Eu servei aqui na Filipina. Eu convido vocês todos para vir aqui na Asia para experimentar a beleza de mingos com muitas culturas. Saba de Tupon! Bem, vindo ao Singkong, Laos, o lugar mais bom do mundo do mundo. E hoje, nós estamos aqui em Plane of Charge, Site 1. E nós representamos NAMTIPSAWAN Bilingual School e NAMTIPSAWAN Language e Computer Center. E nós estamos convidando vocês para participar do ABS! ABS! ABS